Olá, apreciadores de arte! É com grande entusiasmo que apresento a vocês uma obra de arte única e envolvente intitulada O Corpo como Tela. Este quadro é muito mais do que uma simples peça decorativa, é uma expressão vívida de criatividade, emoção e originalidade, onde a tela de pintura é você. A peça exibe uma fusão de cores vibrantes e formas fluídas que convidam o espectador a explorar sua própria interpretação. Cada pincelada é cuidadosamente pensada para evocar uma resposta emocional única em cada observador. No processo, utiliza uma combinação de técnicas mistas, incorporando acrílico e texturas que adicionam profundidade e dinamismo à peça final. A paleta de cores escolhida é um convite à contemplação, com tons que se mesclam em uma dança visual que instiga a imaginação. As dimensões do quadro conferem à obra uma presença impactante. Com suas medidas, a partir de 30 por 40 centímetros, este quadro se destaca em qualquer ambiente, seja em uma sala de estar, quarto ou escritório. Além de ser uma peça visualmente impactante, seu quadro servirá como um ponto focal de conversa, proporcionando um toque de sofisticação e originalidade ao espaço que ocupa. Seja para colecionadores de arte ou amantes da estética contemporânea, esta obra se destaca como um investimento único e atemporal. O valor deste quadro reflete não apenas no meu trabalho, mas também o valor intrínseco de possuir uma peça de arte que transcende o comum. Para obter mais informações sobre o preço e condições de pagamento, entre em contato comigo pelo link da Bill. Até breve!